Gente, faltando ainda 46 dias para a Páscoa, os estabelecimentos comerciais de Três Lagoas já se preparam para a venda de ovos de chocolate e outros produtos da Páscoa. O carnaval nem tinha começado e já tinha estabelecimentos comerciais vendendo produtos para a Páscoa. Nesta loja, os produtos de Páscoa ainda se misturam com o de carnaval, que agora chegou ao fim. Já está começando a vender os produtos, tanto é que muitas confeiteiras já estão vindo aqui atrás para adquirir as embalagens, os chocolates também, para garantir o seu estoque. Ana Carolina conta quais são os produtos mais comercializados no período da Páscoa. Está vendendo já bastante as caixas de ovos de colher, que é o grande sucesso aqui na loja. E além disso, os chocolates também já estão começando a sair, questão deles montarem os modelos também para estar divulgando o seu produto. A qualidade dos produtos, segundo Ana Carolina, ainda é o diferencial na hora da compra. Opta bastante pela marca e também pela qualidade do produto e tudo mais. Neste estabelecimento comercial, a procura já é grande por quem fabrica os ovos caseiros. Muitas confeiteiras já estão procurando o estabelecimento para garantir os produtos. Por esse motivo, muitas pessoas que fabricam ovos de chocolate procuram com antecedência. É difícil de encontrar, porque como tem muitas confeiteiras atrás, muito pessoal procurando, aí é difícil de achar quando está próximo do dia. Por isso que o pessoal compra com antecedência. É. Neste supermercado de Três Lagoas, já começou também a montagem da parreira de ovos de chocolate. Como no ano passado, nós já temos a pré-montagem antecipada, para que nossos clientes possam desfrutar da comodidade de ter antecipadamente os ovos de Páscoa. Faltando ainda 46 dias para a Páscoa, os estabelecimentos comerciais ainda estão iniciando as vendas do produto. Com certeza, o espaço a ser montado vai ser maior e a diversidade também vai ser muito maior oferecida para os clientes nossos, aqui de Três Lagoas e região. Segundo o Maicon, as vendas dos produtos de Páscoa com antecedência deve-se à procura, mesmo faltando mais de 40 dias para a data. Com certeza, as vendas, graças a Deus, esse ano está sendo bem maior que o ano passado, o pessoal já está chegando e levando, por isso nós montamos antecipado, o pessoal estava procurando. E como disse, a rede sempre preocupada e ofereceu o melhor para Três Lagoas e região, já montamos, né? E está aí para o pessoal aproveitar. E os preços dos ovos de chocolate variam? Varia um pouco de acordo com a gramatura, né? A média está de R$ 39,00 até R$ 100,00, dependendo da gramatura dos ovos de Páscoa. E da marca também. E da marca também.